Eu hoje tô tão dividido, sem saber o que fazer Uma tá sempre comigo e a outra eu sempre quis ter Será que isso é meu castigo? Não sei se ligo ou não ligo Namorar com duas é um perigo, tem que tomar cuidado com o que vai dizer Adoro minha namorada, que é minha amiga e eu a conheço Mas desejo uma morena linda, que já faz parte da minha vida Eu sempre digo que a amo, meu bem, nunca digo isso pra ninguém Mas se estou com minha namorada, eu digo também Pra ter as tuas paixões não tem jeito, só tendo dois corações no meu peito Mas eu só tenho pra suportar esse amor em comum Eu sei que hoje estou dividido, quem sabe um dia talvez decidido Eu crio coragem, digo a verdade, que só tem apenas um espaço no meu coração Pra ter as tuas paixões não tem jeito, só tendo dois corações no meu peito Mas eu só tenho pra suportar esse amor em comum Eu sei que hoje estou dividido, quem sabe um dia talvez decidido Eu crio coragem, digo a verdade, que só tem apenas um espaço no meu coração Eu hoje estou tão dividido, sem saber o que faço Uma tá sempre comigo e a outra eu sempre quis Será que isso é meu castigo? Não sei se ligo ou não ligo Namorar com duas é um perigo Tem que tomar cuidado com o que vai dizer Adoro minha namorada Que é minha amiga e eu a conheço bem Mas desejo uma morena linda Que já faz parte da minha vida Eu sempre digo que a amo, meu bem E nunca digo isso pra ninguém Mas se estou com minha namorada Eu digo também Pra ter as tuas paixões não tem jeito, só tendo dois corações no meu peito Mas eu só tenho um pra suportar esse amor em comum Eu sei que hoje estou dividido, quem sabe um dia talvez decidido Eu crio coragem e digo a verdade, que só tem apenas um espaço no meu coração Eu crio coragem e digo a verdade, que só tem apenas um espaço no meu coração Pra ter as tuas paixões não tem jeito, só tendo dois corações no meu peito Mas eu só fico pra suportar esse amor no incomum Eu sei que hoje estou dividido, quem sabe um dia talvez decidir Eu crio coragem, digo a verdade, que só tem apenas um espaço no meu coração Pra ter as tuas paixões, não tem ter Só tenho dois corações no meu peito, mas eu só tenho um pra suportar esse amor Tanto faz se você chega cedo ou se demora Tanto faz se você fica ou vai embora, o que já sofri, o que chorei, não vale a pena lembrar Se você me ama ou se me odeia, tudo bem Eu quero é mais viver em paz com outro alguém E não importa como eu quero é ser feliz Tanto faz se você não me chama de amor Eu quero alguém que me aceite como eu sou E que entenda esse meu jeito de viver Tanto faz se esse alguém não pode ser você Tenho certeza que algum dia encontrarei Alguém que saiba me fazer mais feliz Com você aprendi Que não devo me entregar De corpo e alma a qualquer amor Que eu não devo é sofrer mais Com você aprendi Que não devo me entregar De corpo e alma a qualquer amor Que eu não devo é sofrer mais Com você aprendi Tanto faz se você chega cedo ou se demora Tanto faz se você fica ou vai embora O que já sofri, o que chorei, não vale a pena lembrar Se você me ama ou se me odeia, tudo bem Eu quero é mais viver em paz com outro alguém E não importa como eu quero é ser feliz Tanto faz se você não me chama de amor Eu quero alguém que me aceite como eu sou E que entenda esse meu jeito de viver Tanto faz se esse alguém não pode ser você Tenho certeza que algum dia encontrarei Alguém que saiba me fazer mais feliz Com você aprendi Que não devo me entregar De corpo e alma a qualquer amor Que eu não devo é sofrer mais Com você aprendi Que não devo me entregar De corpo e alma a qualquer amor Que eu não devo é sofrer mais Com você aprendi Que não devo me entregar De corpo e alma a qualquer amor Que eu não devo é sofrer mais Com você aprendi Que não devo me entregar De corpo e alma a qualquer amor Que eu não devo é sofrer mais Com você aprendi Que não devo é sofrer mais Que não devo é sofrer mais Que não devo é sofrer mais Mudar Tudo em mim só reflete um desejo De ficar em teus braços Te amar Me falta coragem Me falta coragem Parece loucura Me atrever Me declarar Delírio total Eterna mistura De te ver Só de longe Só de longe Passar O teu corpo esconde um segredo Que pra sempre eu quero guardar Te Primeir real Te desaprende Te amar Te amar Te amar Para jamais Se alimentar Em teus braços Te amar Te amar Te amar Só de longe passar Se dá um sorriso me perco Será que já sacou o meu olhar? O sonho já rolou até o beijo Na verdade, menina, eu só quero te amar No teu corpo esconde um segredo Que pra sempre eu quero guardar Te dizer que eu sinto o meu erro É saber que não vou te tocar Me falta coragem, parece procurar Me atrever, me declarar Delírio total, eterna fessura De te ver só de longe passar Se dá um sorriso me perco Será que já sacou o meu olhar? O sonho já rolou até o beijo Na verdade, menina, eu só quero te amar Se dá um sorriso me perco Se dá um sorriso me perco Será que já sacou o meu olhar? O sonho já rolou até o beijo Na verdade, menina, eu só quero te amar Te amar Você chegou E marcou o meu viver Eu fiz amor E você fez só prazer Me iludir Pediu pra te esquecer Depois partir Fez a saudade me envolver Eu fui só um passatempo Caí no truque da ilusão Deixa eu com o meu sentimento Pensei que era paixão Eu fui só um passatempo Caí no truque da ilusão Deixa eu com o meu sentimento Pensei que era paixão Pensei que era paixão Vem A solidão está doendo em mim Tá difícil de viver assim Sem sentir o teu calor Vem Não me ilude Vamos ficar Já não suporto mais chorar Quero tanto te amar Quero tanto te amar Quero tanto te amar Vem Se o meu sentimento está doendo em mim É difícil de viver assim Sem sentir o teu calor Vem Não me ilude Vamos ficar Já não suporto mais chorar Quero tanto te amar Você chegou E marcou o meu viver Eu fiz amor E você fez só prazer Me iludir Pediu pra te esquecer Depois parti Fez a saudade me envolver Eu fui só um passatempo Caí no truque da ilusão Deixa eu com o meu sentimento Pensei que era paixão Eu fui só um passatempo Caí no truque da ilusão Deixa eu com o meu sentimento Pensei que era paixão Vem A solidão está doendo em mim Tá difícil de viver assim Sem sentir o teu calor Vem Vem Não me ilude Vamos ficar Já não suporto mais chorar Quero tanto te amar Vem A solidão está doendo em mim A solidão está doendo em mim Tá difícil de viver assim Tá difícil de viver assim Sem sentir o teu calor Vem Vem Não me ilude Vamos ficar Já não suporto mais chorar Quero tanto te amar A solidão está doendo em mim A solidão está doendo em mim A solidão está doendo em mim Se espinando em mim Eu fico louco quando vejo essa menina Desfilando na piscina Com o seu pio dental Quando ela passa Fica sempre o seu perfume Quase morro de ciúme Que tem deca sensual Tem deca Que tem deca Eu fico doidinho pra ver ela passar Minha vizinha do primeiro andar Adora usar saia Puta Por furinha E o defeito tem mal de romão Não sei se tem mal no seu coração Era se eu fosse meu Aqui no condomínio Uma galera invadiu a minha praia Não sei se eu sou dono Mas eu quero esse rabinho de saia Tá sim de olho grande Paquerando as aranda danadinha Fui eu que vi primeiro Ninguém tache que a dendeca Vai ser minha Dendeca Que dendeca Fica o doidinho pra ver ela passar Minha vizinha do primeiro andar Adora usar saia Tontar Por furinha E o defeito tem mal de romão Sem se tem mal no seu coração Era se eu fosse meu Eu fico louco Eu fico louco Quando vejo essa menina Desfilando na piscina Com o seu pio dental Quando ela passa Fica sempre o seu perfume Quase morto de ciúme Que dendeca Que dendeca sensual Que dendeca Que dendeca Fica o doidinho pra ver ela passar Minha vizinha do primeiro andar Agora usa saia Tontar Vou furinha Se o defeito tem mal de romão Não sei se tem mal no seu coração Quem era se eu fosse meu Aqui no condomínio A galera invadiu a minha praia Não sei se eu sou dono Mas eu quero esse rabinho de saia Nasci de olho grande Paquerando, azarando a danadinha Fui eu que vi primeiro Ninguém te acha que a dendeca vai ser minha Dendeca Que dendeca Fica o doidinho pra ver ela passar Minha vizinha do primeiro andar Agora usa saia Tontar Vou furinha Se o defeito tem mal de romão Não sei se tem mal no seu coração Quem era se eu fosse meu Dendeca Que dendeca O que você achou do negócio? Eu queria só uma chance comigo lá no playground Não, 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 não vem não Sai do meu rastro Ou então pegar o elevador com ela Não, mas dá pra tu morar em outro prédio Não tem que ser logo no meu Mas eu gostei dessa do primeiro andar Mas não adianta Eu fui primeiro Ninguém tá Acho que essa dendeca já é minha Fica mal Que dendeca Que dendeca Fica o doidinho pra ver ela passar Minha vizinha do primeiro andar Agora usa saia Tontar Vou furinha De defeito tem mal de romão Não sei se tem mal no seu coração Quem era se eu fosse meu Dendeca Que dendeca Pode acreditar Eu não tô aqui pra te enganar É sério Quero um compromisso com você Pra que se guardar? Por que tanto medo de se dar? Mistério Que eu vou desvendar Mas eu não consigo entender Quando a gente Tá juntinho É tudo tão lindo Mas sinto em você Um certo receio de dar Uma timidez pelo ar E pra ver você se soltar Talvez você queira escutar Sou Aquele que quer te amar Aquele que quer ficar E nunca vai te deixar E nunca vai te deixar Pra sempre Sou Aquele que quer te amar Aquele que quer ficar Aquele que quer ficar E nunca vai te deixar Pra sempre Sou Aquele que quer viver Viva só com você Viva só com você Dá todo o meu querer Pra sempre Pode acreditar Eu não tô aqui pra te enganar É sério É sério É um compromisso com você Pra que se guardar? Por que tanto medo de se dar? Mistério Que eu vou desvendar Mas eu não consigo entender Quando a gente Tá juntinho É tudo tão lindo Mas sinto em você Um certo receio se dar Uma timidez pelo ar E pra ver você se soltar Talvez você queira escutar Sou Aquele que quer te amar Aquele que quer ficar E nunca vai te deixar Pra sempre Sou Aquele que quer viver A vida só com você E te dar todo o meu querer Pra sempre Sou Aquele que quer te amar Aquele que quer ficar E nunca vai te deixar Pra sempre Sou Aquele que quer viver A vida só com você E te dar todo o meu querer Pra sempre Aquele que quer te amar Aquele que quer ficar E nunca vai te deixar Pra sempre Sou Aquele que quer viver Vem pra mim Eu preciso te tocar Vem me olhar Meu desejo quer te ver E viajar No Brasil Traz o amor Que você tem pra me dar Que você tem pra me dar Que eu vou Eu quero ser O teu cobertor de inverno E te aquecer De novo Quero te dar Meu calor do corpo E te fazer Delirar Vem me amar Eu preciso desse amor Eu te quero Eu te chamo Vem me amar O meu coração me diz Eu te amo Eu te amo Vem me amar Eu preciso desse amor Eu te quero Eu te chamo Vem me amar O meu coração me diz Eu te amo Vem pra mim Eu preciso te tocar Vem me olhar Meu desejo quer te ver E viajar No Brasil Traz o amor Que você tem pra me dar Que eu vou Devolver em dobro O teu jeito de amar Eu quero ser O teu cobertor de inverno E te aquecer De novo Quero te dar Meu calor do corpo E te fazer Delirar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu preciso desse amor Eu te quero Eu te chamo Vem me amar O meu coração me diz Eu te amo Eu te amo Vem me amar Eu preciso desse amor Eu te quero Eu te chamo Vem me amar O meu coração me diz Eu te amo Vem me amar Eu te quero Eu te chamo Vem me amar Eu te amo Vem me amar Vem me amar Eu te quero Eu te chamo Vem me amar O meu coração me diz Eu te amo Por que fingir Se eu nunca hesitei Dar um fim Em dar um fim Em nossa relação Perdoa os meus motivos Mas agora Não tem solução Com tanto sofrimento Me cansei de perdoar Por que fingir Se eu sei que na verdade Você gosta de viver assim Agindo desse jeito Tá mostrando Que não gosta mais de mim Com tanto sofrimento Me cansei de perdoar Por que negar Por que me fazer de bobo Perdoa os meus motivos Me cansei de perdoar Me cansei de perdoar Já coloquei Já coloquei em seu lugar Já coloquei alguém em seu lugar Hum, 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 hum 약 A CIDADE NO BRASIL Desde os tempos de escola Que eu não vejo a hora De poder me declarar Você sabe que eu te quero Faz caminho pra me provocar Deixa eu provar do seu beijo Dos meus sonhos e desejo Mas não posso te tocar Tô vivendo tão sozinho Teu amor Necessito de carinho Só o calor do seu corpo Pra aquecer o meu prazer Deu uma chance pro meu coração Eu te quero Tanto é paixão Não suporto mais a solidão Deu uma chance pro meu coração Eu te quero Eu te quero Tanto é paixão Não suporto mais a solidão Você não quer me dar bola Fiz de tudo pra te conquistar Desde os tempos de escola Que eu não vejo a hora De poder me declarar De poder me declarar Você sabe que eu te quero Faz caminho pra me provocar Deixa eu provar do seu beijo Tanto é paixão Nos meus sonhos e desejo Mas não posso te tocar Tô vivendo tão sozinho Teu amor Necessito de carinho Só o calor do seu corpo Pra aquecer o meu prazer Deu uma chance pro meu coração Eu te quero Tanto é paixão Não suporto mais a solidão Deu uma chance pro meu coração Eu te quero Tanto é paixão Não suporto mais a solidão Deu uma chance pro meu coração Eu te quero Tanto é paixão Não suporto mais a solidão Agora que eu perdi o medo De dizer te amo Meu coração não tem segredo É um livro aberto Você já leu a nossa história de amor E sabe que eu só nasci pra te amar Tossura não dá pra viver Sem ter você por perto Agora que eu perdi o medo Agora que eu perdi o medo De dizer te amo Posso esconder que sou um homem apaixonado Todo mundo vem notando em mim Um brilho diferente no olhar Doçura não tem segredo Doçura como é bom viver Amando e sendo amado Meu amor Eu vi o nosso amor nas estrelas Mas não acreditei que podia Um dia ser o dono do seu coração Meu amor Eu vi o nosso amor no infinito Mas hoje o nosso mundo é bonito É coisa do destino É coisa do destino A nossa paixão Meu amor Eu vi o nosso amor no infinito Mas não acreditei que podia Um dia ser o dono do seu coração Meu amor Eu vi o nosso amor no infinito Mas hoje o nosso mundo é bonito É coisa do destino A nossa paixão Agora que eu perdi o medo De dizer te amo Posso esconder que sou um homem apaixonado Todo mundo vem notando em mim Um brilho diferente no olhar Doçura como é bom viver Amando e sendo amado Meu amor Eu vi o nosso amor nas estrelas Mas não acreditei que podia Um dia ser o dono do seu coração Meu amor Eu vi o nosso amor no infinito Mas hoje o nosso mundo é bonito É coisa do destino A nossa paixão Meu amor Eu vi o nosso amor no infinito Mas hoje o nosso mundo é bonito É coisa do destino A nossa paixão Meu amor Eu vi o nosso amor no infinito Mas não acreditei que podia Um dia ser o dono do seu coração Meu amor Eu vi o nosso amor no infinito Me ensina O teu jeitinho eu gostei demais O teu carinho me tirou a paz Agora quero só fazer contigo Agora quero só fazer contigo Preciso agora Quando me excita tocando o meu corpo E a cada toque me deixa mais louco Agora quero aprender tudinho Só você sabe fazer contigo Cada instante que faço contigo Faz aumentar meu desejo contigo Não tem mais jeito Não tem mais jeito Total sedução Não tem mais jeito Você já virou dona de mim É povo, é sentimento, é paixão Cada instante que faço contigo Faz aumentar meu desejo contigo Não tem mais jeito Não tem mais jeito Total sedução É, você já virou dona de mim É povo, é sentimento, é paixão Me ensina Me ensina O teu jeitinho eu gostei demais O teu carinho me tirou a paz Agora quero só fazer contigo Preciso, adoro Quando me excita tocando o meu corpo E a cada toque me deixa mais louco Agora quero aprender tudinho Só você sabe fazer Cada instante que faço contigo Faz aumentar meu desejo contigo Não tem mais jeito Total sedução Você já virou dona de mim É povo, é sentimento, é paixão É, você já virou dona de mim É povo, é sentimento, é paixão Não tem mais jeito Total sedução Você já virou dona de mim É fogo, é sentimento, é paixão Faz aumentar meu desejo Não tenho ajeito Total sedução Você já virou dona de mim É fogo, é sentimento, é paixão Nosso mundo de encanto Onde tudo é mais bonito Faz brilhar o nosso amor E a gente fica cada vez mais juntos Onde manda o sentimento Quem só perde a razão Quando o corpo tem vontade O corpo invade a alma de tesão E o mar se revolta, um beijo, estrelas caindo É noite chegando, um beijo fácil e pedido Que Deus abençoe de vez essa nossa paixão Pra seguir com você essa nossa união Que a gente se ama de verdade Não vamos deixar de nos querer O amor não tem cor, não tem idade Amo você O amor não tem cor, não tem idade Amo você Nosso mundo de encanto Nosso mundo de encanto Onde tudo é mais bonito Vai brilhar o nosso amor Vai brilhar o nosso amor E a gente fica cada vez mais juntos Onde manda o sentimento Quem só perde a razão Quando o corpo tem vontade O corpo invade a alma de tesão E o mar se revolta, um beijo, estrelas caindo É noite chegando, um beijo fácil e pedido Que Deus abençoe de vez essa nossa paixão Pra seguir com você essa nossa união Que a gente se ama de verdade Não vamos deixar de nos querer O amor não tem cor, não tem idade Amo você Que a gente se ama de verdade Não vamos deixar de nos querer O amor não tem cor, não tem idade Amo você Que a gente se ama de verdade Não vamos deixar de nos querer O amor não tem cor, não tem idade Amo você E a gente se ama de verdade E a gente se ama de verdade Vamos deixar de nos querer E aí, se liga na missão Quando ela entra No samba, é claro Não tem pra ninguém Ela vem pro samba e põe a massa E a gente se ama de verdade Se ela for um sapatinho A gente faz também Se ela for um sapatinho A gente vai também Se faz um trenzinho A gente faz também Quando ela entra no samba Não tem pra ninguém Ela vem pro céu e põe a massa pra dançar E a gente vai com ela Ela vai em cima, vai em baixo sem parar E a gente vai com ela Se ela for de pé trocada a gente vai também Se for de rebolada a gente vai também Se ela for no bate-pama, a gente vai também Se for no bate-pama, a gente vai também Quando ela entra no samba, não tem pra ninguém E aí, gostou? Ela entrou no samba, é claro Nem sentiu Ela vem pro samba e põe a massa pra dançar E a gente vai com ela Ela vai em cima, vai embaixo, se parar E a gente vai com ela Ela vem pro samba e põe a massa pra dançar E a gente vai com ela Ela vai em cima, vai embaixo, se parar E a gente vai com ela E a gente vai com ela E a gente vai com ela Se ela vem no miúdinho, a gente vai também Se faz o passinho, a gente faz também Se ela for no sapatinho, a gente vai também Se faz o trenzinho, a gente faz também Quando ela entra no samba, não tem pra ninguém Ela vem pro samba e põe a massa pra dançar E a gente vai com ela Ela vai em cima, vai embaixo, se parar E a gente vai com ela E a gente vai com ela E a gente vai com ela Se ela for de pedrocada, a gente vai também Se for no grebolada, a gente vai também Se ela for no bate-pama, a gente vai também Se for na batucada, a gente vai também Quando ela entra no samba, não tem pra ninguém Ela vem pro samba e põe a massa pra dançar E a gente vai com ela Ela vai em cima, vai embaixo, se parar E a gente vai com ela Ela vem pro samba e põe a massa pra dançar E a gente vai com ela Ela vai em cima, vai embaixo, se parar E a gente vai com ela Ela vem pro samba e põe a massa pra dançar E a gente vai com ela Ela vem pro samba e põe a massa pra dançar E a gente vai com ela Não Preciso Nem Falar É tudo que sempre sonhei Com você me realizo Me entrego, me acabo Me rendo e vou Ao paraíso Não posso acreditar Que o nosso amor Vai ser igual ao filme O vento levou Eu quero é mais que uma atração É ir bem mais Além da imaginação Quem sabe assim A gente possa Se entender E a nossa cena De romance Acontecer E sendo assim O Oscar do prazer Receber Filma Roda Ação Pra todo mundo ver Filma Roda Paixão Eu amo você Filma Roda Ação Pra todo mundo ver Filma Roda Paixão Eu amo você Filma Roda Ação Pra todo mundo ver E a nossa cena Filma Roda Ação Pra tudo e sempre sonhei Com você me realizo Me entrego, me acabo Me rendo e vou Ao paraíso Não posso acreditar que o nosso amor vai ser igual ao filme O Vento Levou Eu quero é mais que uma atração, é ir bem mais além da imaginação Quem sabe assim a gente possa se entender E a nossa cena de romance acontecer E sendo assim o Oscar do prazer receber Filma, roda, ação, todo mundo vem Filma, roda, paixão, eu amo você Filma, roda, ação, todo mundo vem Filma, roda, paixão, eu amo você Filma, roda, ação, todo mundo vem Filma, roda, paixão, eu amo você Filma, roda, paixão, eu amo você Nossa Senhora, que Deus abençoe a todos vocês Filma, roda, paixão, eu amo você Canta também aqui lá Mais uma vez Você ignorou o nosso amor Mais uma vez Você veio me dizer Que a carne é fraca Aonde está o sentimento Não vai me convencer Que é coisa de momento Mil vezes disse que te amo Mas nossa relação só teve desencanto Não quero escutar de novo de você E essa é a última vez Não quero saber, prefiro perder O que adianta dizer que perdoa Se o meu coração não está de acordo Te dei a chance de viver feliz Você foi quem não quis Juntinho, vai E a vida é fraca de ter Nossa Senhora, que coro maravilhoso Nossa senhora, que coro maravilhoso Te dei a chance de viver feliz Você foi quem não quis Vem Mais uma vez Você ignorou o nosso amor Mais uma vez Você vem me dizer Que a carne é fraca Aonde está o sentimento Não vai me convencer Que é coisa de momento Mil vezes disse que te amo Mas nossa relação só teve Não quero escutar de novo E vou de você E essa é a última vez Quero, 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 prefiro perder O que adianta dizer que perdoa Se o meu coração não está de acordo Te dei a chance de viver feliz Que foi quem disse O que adianta dizer que perdoa Se o meu coração não está de acordo Te dei a chance de viver feliz Você foi quem não quis O que adianta dizer que perdoa Se o meu coração não está de acordo Te dei a chance de viver feliz Você foi quem não quis O que adianta dizer que perdoa Se o meu coração não está de acordo O que adianta dizer que perdoa Se o meu coração não está de acordo 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 O que adianta dizer que perdoa Se o meu coração não está de acordo O que adianta dizer que perdoa Se o meu coração não está de acordo 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 Uma Vez Uma Vez Você Vem Me Dizer Que A Carta É Fraca Aonde Está O Nem Não Vai Me Convencer Um Vez Disse Que Te Amo Mas Nossa Relação Só Teve Desengano Não Quero Escutar De Novo De Você E Que Que É A Última Vez Não Quero Saber Prefiro Perder O Que Adianta Dizer Que Perder Se O Meu Coração Não Está De Acordo Te Dei A Chance De Viver Feliz Você Foi Quem Não Quis O Que Adianta Dizer Que Perder Se O Meu Coração Não Está De Acordo Te Dei A Chance De Viver Feliz Você Foi Quer Que Não Ser Mais Uma Vez Você Ignorou O Nosso Amor Mais Uma Vez Você Vem Me Dizer Você Vem Me Dizer Que A Carne É Fraca Aonde Está O Sentimento Se O Chaco Vai Me Convencer Que É Coisa De Momento E Um Vez Disse Que Te Amo Mas Nossa Relação Só Teve Desengano Não Quero Escutar De Novo De Você E Essa É A Última Vez Não Quero Saber Prefiro Perder O Que Adianta Dizer Que Perder Se O Meu Coração Não Está De Acordo Te Dei A Chance De Viver Feliz Você Foi Quem Não Quis O Que Adianta Dizer Que Perder Se O Meu Coração Não Está De Acordo Te Dei A Chance De Viver Feliz Você Foi Quem Não Quis O Que Adianta Dizer Que Perder Se o meu coração não está te adiabou Você tem a chance de viver feliz Você foi quem que quis O que adianta dizer que perdou Se o meu coração não está te adiabou Eu dei a chance de viver feliz Você foi quem não quis O que adianta dizer que perdou Se o meu coração não está te adiabou O que adianta dizer que perdou